Olá, Helene Oliveira aqui. Vamos começar mais uma aula de inglês? Olá pessoal, então o tema de hoje é skimming, é olhar rapidamente. Essa estratégia é interessante quando queremos saber qual é o gênero do texto. Eu coloquei aqui gêneros de ficção e não ficção, fiction e non-fiction. Em fiction nós temos comic books, revista em quadrinhos, fable, fábulas, fairy tale, contos de fada, short story, que é uma história curta ou contos. Novel é um romance, um livro, que pode ser drama, crime detective, tipo Sherlock Holmes, romance, horror, suspense, thriller, são sinônimos, fantasy, tipo Harry Potter. Na categoria non-fiction, nós temos biography, que é biografia, essay, que é um texto que uma pessoa vai escrever algo e dar o seu ponto de vista, instruction manual, or user's guide, que é o guia do usuário, self-help book, livro de autoajuda, exercise, que pode ser qualquer exercício de exame ou teste, job ad, é classificado de emprego, summary, que é um resumo, pode ser um resumo de um livro, resumo de um relatório, report, que é o relatório, e review, que é a crítica. A crítica pode ser sobre um livro, sobre um filme, sobre um restaurante, um hotel. Há vários tipos de review. Vamos dar uma olhada nesse texto. Usando a estratégia de skimming, eu vou dar uma olhada na foto e no título. Logo no começo, eu acho a palavra review, então é uma crítica. Para eu descobrir que tipo de review que é, eu vou continuar a ler o título. Black Panther shakes up the Marvel Universe. Marvel, eu sei que é uma empresa de super-heróis. Mesmo se eu não conhecer o Black Panther, eu sei que provavelmente ele é um super-herói. Black Panther é o Pantera Negra. Então eu sei que essa review é sobre o filme do Pantera Negra. Uma das estratégias do skimming é olhar o texto em busca de palavras cognatas, ou parecidas com português, ou palavras que eu já conheço. Eu selecionei algumas. Creates, que é criar. Hollywood. Myth, que é mito. Studio fantasies. Então, estúdio, fantasias. Fantastical Nation of Wakanda. Então, nation é nação. Então, Wakanda está com letra maiúscula, provavelmente é o nome dessa nação. E é uma nação fantástica, é uma fantasia. Então, eu sei que o filme é uma fantasia. Foi criada por Hollywood e fala sobre a nação de Wakanda. Para ganhar tempo, eu vou dar uma olhada no início do parágrafo e no fim do parágrafo. No início do parágrafo, eu tenho mais informações. Wakanda is home to Black Panther. Home, eu sei que é casa. Wakanda, eu já sei que é o nome da nação dessa fantasia. Então, significa que Wakanda é a casa do Black Panther. Descendo mais um pouquinho, eu sei que o Pantera Negra é um Marvel Hero, um herói da Marvel, que é um comic book, um gibi. Foi criado em 1966 por Stan Lee, que fez o script, e o Jack Kirby, que fez a arte. Agora que já utilizamos a estratégia de skimming, vamos olhar questões de compreensão de texto. No início dessa aula, nós observamos o título e a foto. Logo no título, nós temos a palavra review, que significa crítica. Então, que texto é esse? É um film review. Qual é o assunto do texto? Aqui, nós podemos usar a eliminação. Nós aprendemos que job ad é um classificado de emprego. Então, não é isso. Exercise about the movie Black Panther não é, porque não é um exame nem um teste. Questions about the movie Black Panther também não é. O texto não responde perguntas sobre o filme. Então, a resposta correta é... Commentary about the movie Black Panther. Thanks for watching. Não esquece de clicar em gostei e assinar o canal. Aqui embaixo, você vai encontrar o link para o canal de outros professores. Cálculo, estatística, matemática. Até a próxima aula. Nos vemos por aqui. Até mais!